Onda em 4 de dezembro de 2021, saiu um teaser novo de um teaser trailer, não sei como é que é, não sei se é teaser trailer, bom, mas saiu um teaser do segundo filme do Homem-Aranha no Aranha-Verse, que é do Miles Morales, o protagonista da história. Agora nós temos um teaser do Homem-Aranha através do Aranha-Verse. E estamos aqui agora pra fazer um react com vocês, né, incluindo, a gente queria também avisar pra vocês que, se você for novo, se inscreve aí embaixo, ativa o sino porque depois vamos postar um vídeo, a análise completa do trailer e mais tarde vamos fazer uma live especial aqui no canal. Então entra aí, mano, se inscreve, ativa o sino também, não vai perder nada disso. Agora, bora pra análise. Vamos lá, gente, não assistiu a primeira reação desse teaser, velho. Tem quanto tempo? Tem dois minutos, acho que é trailer. É um teaser, mano. É um teaser de dois minutos, não existe, é trailer isso aí, não é possível? Mano, foi o que eu falei, acho que vai ser exatamente, tipo, da onde parou o último filme. Tá na mesma idade, novinho ainda, não era, acho uma manhã. Ó, tem a HQ dele. Apareceu a HQ dele? Referência. Miles! Você tem um minuto? Oh, o que? Oh, o que? Gwen, como você... Como você... Como você... Como você está? É uma história longa. Tá vendo, ela cresceu de um lado? É, é. Mas, uh, minha, minha dorme, é muito adulta. Certo, não, claro. Ei, essas suas desenhos? O que? Não, não. Ah, mano. Eu me esqueci também. Ok. Então, o que você está fazendo aqui? Eu quero dizer, eu... Não, acho que ele está um pouco mais velho. Ele está parecendo... Ele está um pouco mais velho. Quer sair daqui? Eu estou... outmã. Mentira. É... É... Sãous... Eu como... Eu... 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 O que é isso? Ué, agora ele tá no mundo mais HQs? Que louco! É o Homem-Erancy com esse teste, meu nome dele é o nome dele, meu nome dele é o nome dele Ué, o inimigo do filme vai ser um outro Homem-Aranha? Finalmente um trailerzinho do Homem-Aranha através da aranha-verso agora, né mano? Eram só rumores que rolavam pela internet e realmente agora se tornou real. Vamos ter mais um filme do Miles Morales e isso pode significar muita coisa, é que vocês não tem ideia. Bom, como... Bom, acredita ou não? Eu acho que o filme do Miles Morales, esse daí é canônico com o SEMI, não é? Eu tô achando que é, cara. Canônico com o SEMI? Até agora eles não confirmaram nada, mas pode ser que realmente seja. Pode ser que tenha alguma alincação do Miles Morales, desse Miles Morales no caso, com o MCU, cara. Pode ter muito. É um pouco complexo, mas se fazer, tipo, parte do SEMI, que acredito que vá fazer alguma hora, uma hora ou outra o Miles Morales vai ter mesmo o Homem-Aranha em 1999, ele vai aparecer no SEMI. Às vezes até mesmo com o Vinom. Quer dizer, é que a gente não sabe se vai ser esse mesmo Miles ou se esse Miles é de um universo separado. É porque agora... Mano, isso tá me deixando um pouco maluco por causa do multiverso entrando agora pro UCM, entendeu? Agora com o multiverso entrando pro UCM, a Marvel pode ter, tipo, um deck de infinidades que eles podem fazer. Um prisma de possibilidades. Um prisma de... Legal, gostei da analogia. Um prisma de possibilidades. É o... É o Vigia que fala isso. É o Vigia que fala isso, exato. E aí, jogador, gostou do trailer? Bom, como eu disse antes, se inscreve aí embaixo, ativa o sino pra não você perder o vídeo de análise completo desse trailer. Vamos gravar sim, com certeza. Eu tenho certeza que você não quer perder isso, né, cara? Lembrando que o Instagram do canal vai aparecer aqui na frente, se você não tiver ligado as notícias do canal, a gente posta muita coisa lá pra vocês. Então segue a gente no Instagram. Exatamente. E também, se você gostou do trailer, o que você espera pro filme, comenta aí embaixo também. A gente quer saber sua opinião, cara. Exatamente. Mais tarde, vamos fazer uma live aqui no canal, então se você não quer perder ela, entra aí, cara. Entra no canal, ativa o sino e você não vai perder ela. Pô, conversar com a gente aqui ao vivo vai ser legal pra caramba, né? Vai ser divertido. Bom, esse foi o vídeo de agora. A gente se vê no próximo, na live hoje mais tarde, né? Falou! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto